Classificados, 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 mais um degrauzinho que o Atlético sobe ao longo dessa temporada 2022. G6 de Campeonato Brasileiro, entre os oito melhores da Copa Libertadores, entre os oito melhores da Copa do Brasil, já é uma temporada de time de chegada, mais uma que o Atlético faz nessa sequência histórica, nesse momento que o clube vive de maneira extremamente positiva. Mas eu tenho certeza que o torcedor que viu o jogo, ou pelo menos a grande maioria, saiu com uma impressão negativa, saiu meio chateado, o Atlético não jogou nada. Acho que até pela expectativa do jogo, vamos enfrentar o time de Série B, o domínio vai ser natural e a gente vai se classificar com conforto. A gente já tinha uma vantagem, a gente faz uma festa belíssima, parabenizar fanáticos, parabenizar todo mundo que fez aquelas ruas de fogo, o Atlético tem um time melhor. Então a teoria era para ser um jogo mais fácil. Realmente, na teoria era para ser um jogo mais fácil. Mas eu vou apresentar outro lado dessa história. Eu vou tentar apresentar para vocês uma dificuldade que o Atlético conseguiu superar. E assim, óbvio que o torcedor quer jogo de grande domínio, de amplo domínio. Mas eu acredito que esse amplo domínio, ele vai acontecer de maneira gradativa com a evolução do time. Nesse momento, até mesmo nessa temporada, a gente vai ter mais desafios para superar, mais obstáculos para ultrapassar. E o Bahia foi um obstáculo muito chato. Eu vou contar a história do jogo para vocês. Mas primeiro eu vou mandar um salve para quem me possibilita estar aqui. Primeiro, você aí de casa. Segundo, a KTO e o United Gym. E a evolução pisos. Muito obrigado, meus patrocinadores. Vou pedir antes do vídeo para você deixar o like aqui. Se você não gostar do vídeo lá na frente, você tira o like. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do jogo. Qual foi o seu top 5. O Atlético não vem cometendo os erros que cometeu contra o Bahia há pouco tempo. Vem cometendo, inclusive, há bastante tempo a questão da bola aérea. É uma situação muito séria que já preocupa para a Libertadores. A situação dos gols no início da partida. O Filipão tinha acabado de comentar no sábado em Goiás. E novamente acontece. Como esse gol do Davó, um gol bonito para cacete, inclusive, condicionou o jogo? Cara, quando você tem um time inferior ao outro, em alguns momentos recentes da história do Atlético, o Atlético teve que se colocar nessa situação de time inferior, ao enfrentar times de maior investimento, ao enfrentar grandes times em grandes competições, você tenta realizar o que você precisa, fazer a sua vantagem, fazer o seu gol e abaixar as linhas. É natural. É a base do jogo reativo. A questão é, o Bahia consegue isso muito cedo. Então, o Bahia faz o gol e, aos 5 minutos, onde o Atlético não tinha nem tempo de ter ameaçado o gol adversário, já existia uma linha de 5, com 3 zagueiros e 2 laterais, e uma linha de 4 jogadores, além do centroavante. Então, assim, dificultava muito o Atlético buscar esse resultado. História muito parecida com o que aconteceu em Goiás. O gol no início da partida dificulta e dificulta muito. A questão é, o Atlético, no primeiro tempo, ele não conseguiu criar grandes situações, porque existia essa barreira, existia essa dificuldade. E o Atlético, ele também foi caindo no jogo que o Bahia queria, caindo nos encaixes do Bahia. Então, tanto a atuação coletiva, ela foi desmoronando, como a atuação individual de nenhum jogador conseguiu se sobressair. Se você pegar no intervalo, falou mal de Terence, de Pablo, de Abner, de qualquer jogador, porque, assim, parece, o jogo do Atlético não encaixou. O Atlético chegava bem até uma intermediária, fazia uma boa transição, recuperava bem bolas, em alguns momentos ocupava o campo do Bahia com 10 jogadores, mas não conseguia chegar ao gol adversário. E, repito, não acho que seja algo de questão individual. Acho que é muito mais algo de um jogo que não encaixa. Qual é o jogo que o Atlético se sente confortável? Jogo de transição. Jogo de transição direta, explorar o espaço do adversário. E foi assim que o Atlético conseguiu construir essa sequência de 14 jogos sem perder. Então, mais uma vez, o jogo era muito adverso ao jogo que o Atlético gosta. Veio o intervalo e entrou Tommy Quaidio. A entrada do Tommy Quaidio, para mim, é um ponto-chave, porque o Quaidio, ele é o jogador que cria espaço. Isso que é muito interessante. Se você não tem espaço, você tem que criar espaço. E os dois pontos do Atlético, no primeiro tempo, Canob e Pedro Rocha, não eram esse jogador de um contra um. A gente, inclusive, pontuou isso antes do jogo. O Pedro Rocha é um cara muito mais posicional, que vem se encontrando muito mais no centro do campo. Quando você está nesse confronto direto com o marcador, o que você precisa? Ter uma vantagem em relação a esse marcador. O Pedro não tem velocidade, o Pedro não tem drible. E o Canob do outro lado, a gente sabe que é muito mais um jogador tático do que, propriamente dito, um jogador agudo, um jogador de pra cima, um jogador veloz. É um jogador de recomposição, um jogador que gera volume, um jogador que tem suas qualidades e suas capacidades. Mas não do perfil que a gente precisava. Ou, pelo menos, a gente precisava tirar um desses pra equilibrar. E a entrada do Coelho foi muito boa. Desde o primeiro momento, porque o Coelho trouxe um contra um. O Coelho trouxe drible. O Coelho trouxe uma perspectiva diferente a um ataque do Atlético, que era lento e não encontrava soluções. O Pablo saiu da área e não encontrava solução. O Tenan estava preso no meio da marcação do Bahia. Sabe? E o Coelho começou a criar vantagens em relação a essa defesa do Bahia. E o Atlético, ele foi subindo e ficando mais no campo de ataque. O Atlético sofria menos nas transições defensivas. No primeiro tempo, sofreu bastante. No segundo tempo, sofreu menos. Porque encontrava e recuperava rápido. Você tinha o Abner ali no apoio, ativando bem os pontos a todo momento. É que o Pedro Rocha não conseguiu criar muitas situações, mas o Coelho conseguia. E a Eric e o Gumoura recuperavam bem a bola. E o Atlético tentava atacar. O Terence começou a voltar para buscar mais bola. Em alguns momentos, o Terence estava buscando a bola no pé dos zagueiros, dos volantes. E o Atlético começava a jogar um pouco melhor. Até que saiu o gol numa bola parada. No momento que parecia que o gol não iria sair. Mas ali vai a qualidade do Terence. O jogo muito bom que o Eric fez, sendo líder de desarme, é recuperando essa bola rápido, dividindo. Em alguns momentos, ajudando nessa transição defensiva. O Eric jogou muito. E a partir do momento do gol, o Bahia precisou fazer o gol. Porque precisava de um gol para o resultado acontecer. E as coisas naturalmente foram acontecendo. E a boa partida do Coelho foi consagrada por um belíssimo passe para o Terence. E o Terence deu o gol para o Romo. Fim de papo. Tiago, existem mais pontos para falar do jogo? Existem. Mas eu prefiro destacar a capacidade de superação do time. E pontuar os erros mais graves. Do que falar de mínimos detalhes. Eu acho que os detalhes vão ser acertados. O Atlético ainda é um time em processo de evolução. Ah, mas se jogar assim contra o Palmeiras, não vai... Irmão, cada jogo é um jogo. Cada jogo exige um nível de concentração. Contra o Palmeiras, talvez a gente não cometesse os erros que cometeu hoje. A questão é... A gente tem que equiparar o nível de concentração para não precisar ser final de Copa do Mundo para a gente não cometer os erros que a gente cometeu. A gente pode jogar jogos mais tranquilos e mesmo assim manter um nível bom. Importante destacar o elenco mais uma vez. Romulo sair do banco bem. Coelho sair do banco bem. Sabe? Só estou esquecendo alguém que saiu do banco bem. Me desculpa. Em relação ao Pedro Rocha, acho que a atuação dele faz a gente entender que pelo menos ele não é mais jogador de lado de campo. Se atuar ali na posição do Teranjo como segundo atacante. Canobio, mais um jogo que eu acho que ele poderia ter entregado mais. A dupla de volantes, gostei do jogo deles. Gostei do jogo deles. Não foi um jogo de tantas soluções, mas foi um jogo de boas recuperações. Pressionaram bem. A zaga, assim, gostei mais do jogo do Nico que do jogo do Pedro Henrique. Matheus Felipe entrou e acho que qualificou ali a defesa. Sabe? O Bento fez algumas boas intervenções. E eu saí do jogo bem puto, falando assim Caralho, o Atlético fez uma péssima partida. Mas se você parar para pensar, não foi tão ruim assim. O jogo foi condicionado por isso. Se, sei lá, qualquer time foda, o Palmeiras, ele toma um gol no início, ele vai ter dificuldade ao longo do jogo. Foi-se contra o Havaí quando ele sai perdendo, sabe? Então é muito mais uma questão do time, em geral, não cometer esses erros primários do que, propriamente dito, uma péssima atuação contra o Bahia. Na próxima fase, a gente provavelmente pega um adversário mais qualificado e acha que o Atlético vai jogar de maneira compatível ao nível de enfrentamento. Eu não vejo um Atlético fazendo uma partida muito abaixo do que o jogo pede. Vamos fazer o nosso Top 5? Sempre polêmico o Top 5? Cara, eu pensei muito nessa lista e eu mudei algumas vezes. Olhando os números, olhando os melhores momentos, revendo algumas movimentações. Estou gravando esse vídeo quase uma e meia da manhã. E eu vou começar no número 5. Foi muito criticado, mas revendo o jogo. Eu acho que foi uma peça importante para a gente se manter no campo de ataque, para ativar esse ponta, para gerar jogo pelo lado esquerdo, para manter a bola no pé do Atlético, que foi o Abner. Acho que o Abner foi uma peça importante. Foi um dos caras com o melhor aproveitamento de passe, um dos caras que menos perdeu a bola, um dos caras que mais criou situação de golo, deu três assistências para a finalização. Foi um cara que sofreu pouco ali no duelo individual, pelo menos nesse duelo direto. Foi um cara que acertou alguns cruzamentos. Então, acho que o Abner, ele manteve um nível bom de entrega, sim. Número 4... Cara, é difícil, velho. Difícil. Número 4 eu vou dar para o Terence. Pela movimentação, pelas duas assistências. Acho que o Terence... Não, número 4 eu vou dar para o Terence. Não, número 4 eu não vou dar para o Terence, não. Número 4 eu vou dar para o Terence. Pela movimentação, pelas duas assistências. Acho que foi uma peça bem importante ali. Construiu o placar e continua sendo decisivo, né? Quanto mais falam mal do Terence, mais ele entrega participações diretas em gol. E acho que ele tentou bastante. Tentou encontrar muito espaço hoje. Top 3. Vou botar em terceiro o Rômulo. Mais uma vez entrando bem. Acho que entrou melhor que o Canobio. Acaba sendo premiado pelo gol. Precisa ser titular. Precisa ser titular. Top 2. O Coelho que entra e muda a partida. Muda o jogo completamente com essa capacidade de drible. Acho que foram seis dribles certos. E para terminar, o Eric. Achei o Eric o melhor do jogo. Na recuperação, na pressão. Pelo gol que desafoga e faz o Atlético respirar. Esse é o meu Top 5. Quero saber o seu. E essa foi a minha análise do jogo. Um jogo foda? Não. Mas um jogo que o Atlético teve uma dificuldade. E conseguiu superar ela. Essa noção de superar as dificuldades vai ser muito importante para a temporada. Muito bem.